Olá pessoal, hoje a gente vai aprender como efetuar a configuração do modem ZTE-ZXDSL831 para modo PPOE Router, o famoso modem roteado. Primeiramente a gente vai acessar o modem pelo IP 192.168.1.1, que é o IP original dele, o IP de fábrica. Dá o ENTER, nome de usuário e senha admin, admin. Pronto, a gente já está dentro do modem, vocês já estão visualizando aqui a interface principal dele. A gente vai acessar pelo menu Advanced, One. A gente vai deletar as duas conexões WANs aqui já criadas. Clicando na lixeira do lado direito, vai perguntar se você quer deletar mesmo, pode confirmar. Deleta a primeira conexão. E também a segunda conexão. Agora a gente vai criar a nossa conexão para PPOE. Clicando em ADD. A gente vai colocar o VPI e VCI da Telefônica São Paulo, que é o 835. Clica em Next. Vamos selecionar aqui a nossa opção, que é a PPP over Ethernet, que é PPP OE. Clica em Next. A gente vai deixar aqui para obter o interesse de IP automaticamente. E vamos habilitar o NAT, que é o principal, para ele funcionar em rede, se necessário. Clica em Next. Aqui ele está pedindo para a gente colocar o nome de usuário e senha do provedor. Aí vocês coloquem o nome de usuário e senha do provedor de vocês ou do assinante. Nesse caso aqui eu vou colocar um de teste da Telefônica. Aqui você pode deixar em Always On, para ele sempre, mesmo que ligar e desligar, ele se manter conectado. A bosta está sincronizada. Clica em Next. Clica em Aplicar. Pronto, já está feita a conexão dele, para roteado, para PPP OE. Vamos matar agora uma dúvida, que a maioria dos técnicos tem, que é de como modular o modem ZTE-XDSL831. Colocar ele para GDMT, para T1.1413, que o pessoal chama. A gente clica aqui em Advanced. Em WAN também. ADSL. Vai estar aqui as plataformas que você vai poder colocar. GDMT, G-Lite, T1.413, ADSL2, ReadDSL2, ADSL2+, e a Next. Normalmente, o pessoal usa muito GDMT-IT1413, mas nada impede de você usar qualquer uma das plataformas. Aqui a Deco melhora a sua região e a sua DSLAN. No meu caso aqui, eu vou deixar GDMT-IT1.413. Vou aplicar. E a modulação do modem já está feita. Só que a gente precisa rebootar o modem, para ele salvar e reiniciar já com a configuração que a gente pediu. Para finalizar, a gente clica em Management, Reset Router e Reboot. Lembrando de não habilitar essa opção, que ela reseta o modem para as configurações de fábrica. É só clicar em Reboot. E o modem após reiniciar, já vai estar configurado para a área roteador. É isso aí pessoal. Muito obrigado.